Considerado um ícone, uma lenda viva da pecuária brasileira, o rei do gado, na vida real, é dono do maior rebanho bovino do Brasil. Quando tinha 33 anos, o paulista Roque Quagliato, conhecido nos quatro cantos do Brasil como o rei do gado, deixou para trás a confortável vida de usineiro que levava em Ourinhos, no interior de São Paulo, para tentar a sorte como pecuarista no meio da selva amazônica. O empreendedor então fundou o Grupo Rio Vermelho, em 1973, no município de Sapucaia, no Pará, uma época em que o governo militar incentivava a migração para a Amazônia. O preço das terras no Pará, naquela época, era menos da metade do que em outros estados. Ao longo de 30 anos, transformou aquelas terras no meio do nada, no maior complexo de pecuária de corte do Brasil. Nesse ano de 2023, o Grupo Rio Vermelho, que passou a ser chamado de Quagliato, completa 50 anos. Roque Quagliato também transformou as inúmeras fazendas adquiridas no meio do nada, em verdadeiras pequenas cidades. A organização é impressionante. Nas propriedades, há ambulatório, posto dentário, alojamento para os empregados, escola de ensino fundamental e marcenarias. Roque e seus irmãos Fernando, Francisco e Luiz controlam o Grupo Quagliato, cuja sede se encontra na primeira fazenda da empresa, em Sapucaia, a fazenda Rio Vermelho. Somente na região amazônica, o grupo soma cerca de 85 mil hectares, o equivalente a metade da cidade de São Paulo. E parte do sucesso do empreendimento está justamente na localização. O rebanho do grupo é o maior do Brasil. Seu plantel soma mais de 240 mil cabeças de gado. Mais de 150 mil delas estão em oito fazendas no sul do Pará. O rebanho fica solto no pasto, dividido em retiros, uma espécie de pequenas fazendas dentro de cada propriedade. Cada retiro possui cerca de 3 mil animais. Os cuidados com a sanidade e a alimentação dos animais são rigorosos. Segue-se um calendário de vacinação e são realizados exames periódicos nos pastos para monitorar o nível de nutrientes. O grupo Coagliato também tem forte presença nos estados de São Paulo, Paraná e Goiás, pois também atua no setor sucro-alcooleiro. Na cadeia produtiva da carne, os coagliato estão para a pecuária de corte. Seus bois abastecem as gondolas de grandes redes de supermercados do país, como o grupo Pão de Açúcar. Para ter uma ideia do que representa o rebanho dos coagliato na história recente da pecuária, basta compará-los a Samir Jubran. Ele foi chamado de rei do gado nos anos 90, quando seu rebanho bovino chegou à marca de 150 mil cabeças. O grupo coagliato tem 62,5 a mais do que isso. No entanto, o rei do gado brasileiro perde feio para o maior pecuarista do mundo, que possui 500 mil cabeças de gado na Austrália. Agora, em 2023, o rei do gado adquiriu mais outras fazendas, aumentando ainda mais suas terras e seu rebanho bovino, que já era gigantesco. Trata-se do maior negócio imobiliário da história. O grupo coagliato comprou parte das fazendas da Agropecuária Santa Bárbara, Agro SB, no Pará, que pertence ao também conhecido banqueiro Daniel Dantas. Ambas as empresas são destaque na região do Pará, uma negociação que foi registrada no livro da Pecuária Nacional. A aquisição foi um verdadeiro destaque para a história do meio século, em que os coagliatos são pecuaristas. Desta vez, o grupo anexou em suas terras duas fazendas vizinhas vendidas pela Agro SB. As propriedades adquiridas pelo rei do gado somam cerca de 27 mil hectares e estão no município de Xinguara. Com isso, o grupo passou a ter 112 mil hectares de terra somente no estado do Pará. A negociação não envolveu compra dos animais. As fazendas foram compradas na modalidade chamada de porteira aberta. Ou seja, o valor envolveu apenas as pastagens, áreas de reservas e benfeitorias. No entanto, os valores da negociação não foram divulgados. Porém, segundo informações, trata-se da maior negociação no mercado imobiliário rural dos últimos tempos. Doutor Roque Quagliato ficou conhecido como o rei do gado, mas tornou-se também o rei da preservação da Amazônia. Atualmente, o grupo dos irmãos otimiza e intensifica a produção pecuária, evitando a abertura de novas áreas de pastagem. E, ao mesmo tempo, proporciona maior quantidade de arrobas por hectare, promovendo o aumento de sua produtividade e lucratividade. Quase sempre de camisa quadriculada e jeans, Roque Quagliato parece mais um simples boiadeiro e não sai de casa sem colocar o chapéu de abas largas. É presença quase garantida nos leilões do setor, mas raramente aparece em eventos sociais, pois não gosta de exposição. Em contraste com o modelo de negócios capaz de colocá-los entre os pecuaristas mais eficientes do mundo, os coagliatos são apontados como empresários que cultivam hábitos condizentes à época do Brasil-colônia. O maior deles seria a questão trabalhista. Há mais de 20 anos, a família é acusada de exploração do trabalho escravo pela Comissão Pastoral da Terra. Há alguns anos atrás, o governo criou uma lista negra com pecuaristas que não podem receber financiamento público até que sua situação de condições de trabalho seja regularizada. Metade dos 120 criadores listados é do Pará, e na relação constaram o nome de Roque e seus irmãos. O rei do gado mundial Hugh Keeling é o CEO da Companhia Agrícola Australiana, onde detém e opera o maior rebanho de gado bovino do planeta. São mais de 500 mil cabeças de gado espalhadas por suas propriedades. As fazendas da companhia estão localizadas na Austrália e possuem uma área territorial que compreende cerca de 7 milhões de hectares de terra. São vastas pastagens de gramíneas naturais que alimentam o gado, onde eles vagueiam livres. No entanto, grande parte das terras é composta por deserto. Pelos bovinos ficarem espalhados na propriedade, geralmente reunir 16 mil cabeças de gado leva algumas semanas, pois são muitos quilômetros quadrados percorridos para juntar todo o gado necessário. Com isso, os boiadeiros precisam tocar o gado de helicóptero. E você, gostou de saber quem é o rei do gado brasileiro? Comente o que achou disso tudo. E se você quiser saber como o maior pecuarista do mundo consegue criar mais de 500 mil cabeças de gado em pleno deserto australiano, mais precisamente em 7 milhões de hectares de terra, clique nesse vídeo que está aparecendo na tela e confira as impressionantes fazendas da Companhia Agrícola Australiana. Obrigado por terem assistido até o final e te vejo em poucos segundos.